Lava a roupa todo dia, que agonia, salva de palmas para o eterno Luiz Melodia Salve Luiz Lava a roupa todo dia, que agonia, na quebrada da soleira Quem sabe cantar? Lava a roupa todo dia, que agonia, salva de palmas para o eterno Luiz Melodia Eu entendo a juventude estrangeada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem uma carga Uma mulher que ela deve vacilar Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria Até sonhar de madrugada Uma moça, uma bancada Uma mulher que não houvesse vacilar Hoje pode me enxofar E o que a juventude O que a você vai chorar Pelo tempo Que agonia Portela, lava a roupa todo dia Lava a roupa todo dia, que agonia A pebrada das orelhas, que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça, uma mulher Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude viajada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça, uma bancada Uma mulher não deve vacilar E até sonhar de madrugada Uma moça, uma bancada Uma mulher não deve vacilar Valeu, Luiz Melodia! Uma salva de palmas para o Luiz Melodia! Saravá, Luiz Melodia! Beijo na família Portelense! Vamos cantar para subir, vem velha guarda aí Vamos saracutear Palma da mão! Boa! 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 Baila, baila, baila Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá na portela saltar Não fique de barra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu papo já vai navegar Vou dar uma partida Estou procurando o José Tentou de mim dar um qualquer Buscou na Bahia o poitê De olho no Acarajé Ganhou uma preta no canto Eu, 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 eu Oba Eu, 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 eu Oba Eu, 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 eu Oba Sem beijar, o pudim sem coco não dá Estou preparando banho e pra sua beleza manjar Pimenta não pode faltar, feijão sem tempero é muito a curar Yo 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 yo, oba Yo 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 yo, oba Yo 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 yo, oba Yo 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 yo, vai lá, vai lá Vai lá, 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 vai lá Embaixo, 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 embaixo Mais embaixo, mais embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Mais embaixo um pouquinho Embaixo, embaixo, embaixo Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Oh, vai lá Vai lá, 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 vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mais um pouco vai clarear, vai clarear Nos encontraremos do prazer, mais uma vez Com certeza nada pagará, nada pagará Esse brilho de vocês, vocês, vocês O carinho dedicado a nós Derramado pela nossa voz Cantando a alegria que não está no sonho Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem tirou bem na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade, afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Mais um pouco vai clarear, vai clarear Nos encontraremos do prazer, mais uma vez Com certeza nada pagará, nada pagará Esse brilho de vocês, 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 vocês O carinho dedicado a nós Derramado pela nossa voz Cantando a alegria que não está no sonho Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem tirou bem na palma da mão Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade, afinal Boa noite, boa noite Obrigado do fundo do nosso quintal Muito obrigado, gente Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado, valeu, gente Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado, obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Boa noite, boa noite Quem gostou faz barulho aí Boa noite, boa noite Boa noite Valeu Parabéns, né? França Valeu, valeu, muito obrigado Que gostou, mas não é isso, né? É bom, 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 é bom É bom, 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 é bom A gente vai realizar a bucko da tele銀ner A gente vai ganhar esse Rossi A gente vai ganhar mais de 1.5 miligras ''Vamos a R$ 1.2 mil academicas'' É um bom presente na palma da��itwick, pra pernwicka Para os vizinhos, para as vizinhos a r$ 1.5 mil E aí